O Brasil, com 8 milhões e meio aproximadamente de quilômetros quadrados, ocupa 48% do território da América do Sul, sendo, portanto, o maior país do subcontinente, o terceiro maior do continente e o quinto maior do mundo, perdendo apenas para Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Para mais dicas como essa, fique ligado na TV Educação.